Ele vem cavaltando os montes, com seus pés latão e docentes Tem os olhos de fogo e voz de trovão Eu seguirei enquanto espera Eu tenho outro bem além de ti Eu não tenho outro bem Estou lembrando sobre si as nossas dores Eu não sei que é o infinito amor O que tem nesse caminho tem uma cruz o dia Eu creio Valdem lá me esperando voltar Eu não sei que é o infinito amor